Você procura alguém dentro de você E não encontra nada Quando você não sabe se é daqui ou se é dali Mas não quer mais voltar Quando você pode falar com todo mundo Mas mesmo assim não funciona Ficou preso num sonho Que você nunca sonhou É encontrar uma razão pra não ficar E nenhuma pra sair É se deitar sozinho e desejar ter qualquer um do sexo ou corpo a mim Solidão também é ter o qualquer um Mas não ter o qualquer O que o qual a morte quer O qual a morte quer Solidão é quando ninguém sente o mesmo que você sente por você Também é quando ninguém sente o que você sente por eu Ter que contar pra você mesmo E chamar a quem não vem Dar adeus ao que não vai embora nunca Deseja sorrir Sem motivo Eu vou estar aqui Só junto com você No meu pensamento A cor cinzenta dessa primavera O sal azedo e a mãe E isso sem graça do vizinho No seu cumprimento falso Eu não descansar Eu não descansar Seguro nunca Estar em casa não faz Achar o seu lugar Ponderão Teré ficar Desejar Sorrir Sem motivo No seu cumprimento No meu cumprimento Eu vou estar aqui Só junto com você No meu pensamento Só junto com você No meu pensamento No meu cumprimento A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL